Serão três meses de cursos com crianças de 5 até adolescentes de 15 anos de idade. O objetivo é mostrar para eles que há todo um processo até a comida chegar à mesa e que essas fases da elaboração de um prato podem ser prazerosas. Com certeza sim, a comida vai ter um valor diferente. É uma aula experimental, estão todas as idades juntas, nós estamos contando a história do feijão tropeiro, vamos fazer um feijão tropeiro. Eles fizeram o juramento de tudo eles pegarem, cheirarem e experimentarem. Então hoje eles conheceram toda a metodologia do curso, todo o cronograma, tudo o que eles vão aprender. Vai ter uma visita na feira que nós vamos aprender, vai ter uma visita no mercado, uma visita técnica no açougue. Então tudo isso nós vamos estar realizando durante três meses de curso. O curso é aos sábados, duas horas de duração e são três turmas. Turmas de 5 a 8 anos, turma de 9 a 11 anos e turma de 12 a 15 anos. Com alguns programas colocando crianças para cozinhar com chefes, os pequenos estão ficando mais empolgados. E com isso estão percebendo o que precisa de um tempo maior para descascar uma cebola, cortar em cubos um filé de frango, entendendo que é preciso ter paciência para se montar um bom prato. Ah, está sendo muito legal porque eu estou ganhando bastante conhecimento das coisas que eu não sabia fazer muito bem. Aí a tia dá bastante truques para a gente, né? Aí fica mais fácil da gente cozinhar. Então eu estou gostando bastante, eu vou continuar fazendo sim. E eu espero sair daqui com bastante conhecimento. E você sempre gostou de cozinhar? Aham, desde pequenininha. Eu ajudava a minha mãe, eu fazia bolo. A primeira coisa que eu queria fazer era bolo. Aí eu aprendi desde pequenininha, fazer as coisas mais simples. Aí quando eu fui crescendo, eu fui desenvolvendo mais. Aí eu, agora eu tenho mais uma diversidade das coisas que eu gosto de cozinhar e que eu até sei cozinhar, né? Um pouquinho. Mas é que eu espero, sabe, cozinhar mais, porque eu quero muito me tornar uma chefe um dia. Então eu quero aprender bastante as coisas. Eu gosto muito de cozinhar. Eu gosto muito de cozinhar, queria cozinhar arroz, feijão e também algumas sobremesas. Eu estou achando muito legal porque a gente está aprendendo a história das comidas de antigamente. E a professora é muito legal, então dá mais vontade de a gente aprender a cozinhar. E até agora a gente aprendeu a história da feijoada e do feijão tropeira. Os pais estão aproveitando a onda e incentivando ao máximo os filhos. Junto com isso, estão ensinando-os a comer melhor. É importante pelo fato de que a criança desde cedo começa a ter contato com os diferentes tipos de alimentos, né? Com a importância nutricional de cada um, o valor energético. E às vezes não come alguma coisa em casa, tipo feijão, carne, verduras. E aqui começa a aprender a comer pelo fato de estar fazendo, né? Manuseando, enfim, e é mais uma atividade que hoje em dia as crianças comem só alimentos industrializados, lanches na rua, eu mesma não tenho tempo de cozinhar em casa. Então, o que eu não tive, eu acho importante ela ter essa oportunidade de aprender.